Música Bem vindos ao albergue! Eu sou a Edilane e eu sou a Lidia Esse é o albergue no teatro E hoje nós vamos falar de valsa número 6 de Nelson Rodrigues Com direção de Bernadette Alpes Música Antes de começar esse vídeo já se inscreve Se inscreve no canal, dá o like e compartilha pra todo mundo Valsa número 6 é um texto muito polêmico Como a maioria dos textos de Nelson Rodrigues Que ele tem essa referência aí de ser polêmico E esse texto é um monólogo Sendo o primeiro monólogo que ele criou Ele achava que em algumas peças dele até Tinha muitos personagens E alguns ficaram assim desnecessários Não precisavam Então ele se forçou a fazer o monólogo Foi aí que ele criou Valsa número 6 Música Valsa número 6 é um texto muito estudado nas escolas de teatro Porque é um clássico E é um clássico por quê? Porque é um texto escrito por Nelson Rodrigues Por si só já seria um clássico Mas é um monólogo E sendo esse monólogo bastante complexo E o final é completamente surpreendente Música O personagem é de uma menina de 15 anos Por que ele escolheu fazer um texto de uma menina de 15 anos? Porque pra ele Ele queria uma tragédia E não tinha nada mais trágico De que uma garota de 15 anos Passando pra adolescência Na época a adolescência começava a partir daí Então pra ele é muito trágico A vida de um adolescente Acho que os adolescentes concordam Nós só não acabamos sendo adolescentes Não tem, né? Na valsa número 6 de Bernadette Alves A personagem é interpretada por Pamy Rodrigues E vou te contar, hein? Caramba Olha Segura do começo ao fim a interpretação E é muito interessante que a gente foi em trio E os três concordaram que existem muitas nuances nessa personagem E existe uma crescente e uma transformação De menina pra mulher E existe transformação não só no jeitinho Mas no olhar, no jeito de andar Quando começa a peça Ela está bem menininha, bem criança mesmo Com timbre de voz Com modo de andar Toda a interpretação dá a entender realmente que ela é uma criança Depois de um determinado momento da peça Ela transforma totalmente Sendo a mulher Ela não é só o cabelo solto que transforma É a voz, é a postura, é a sensualidade que surge Passa como se estivesse vendo um filme De tanta mudança em tão pouco tempo Parece que a gente envelheceu ali com ela nesse período E uma coisa que me encantou bastante Foi a forma como ela conduziu o monólogo Não sozinha, né? É meio estranho falar isso Mas ela praticamente usou toda a plateia Como atores coadjuvantes Então tinha interação dela com a plateia Tinha interação não tipo assim Ah, plateia querida, tal, tal, tal Não Uma pessoa específica era um personagem Outra pessoa específica era outro personagem Ela ia lá, interagia, conversava, brigava e tocava E tá, tá, tá E essa interação que deixa muitas pessoas muito incomodadas às vezes Foi uma coisa que deixou a peça ainda mais bonita e mais bem feita Eu fiquei com receio nessa hora dela esquecer quem eram os personagens Ela decidiu que aquela pessoa era um personagem que ela precisava citar E aí eu fiquei pensando, só falta ela em algum momento ela confundir e ir pra outra pessoa Ou ela acabar citando outra pessoa ali como se fosse o tal do Paulo E não, ela conseguiu ficar lembrando cada personagem ali que ela determinou De acordo com as necessidades dela E é interessante que justamente o Paulo Ele estava acompanhado com uma mocinha Cara de descolados os dois, tranquilex Quando ela começa Tipo, o Paulo pega na cintura A moça fechou a cara Gente É só assim E a dualidade do ator nessa hora A vontade contra a vontade Bem, tava ali Tava ali o tempo todo E é impressionante o quanto que ela manteve Então ela tinha que olhar mais assim pro Paulo Ela mantinha Ela tinha que fazer o Paulo pegar nela Pegava Meu Sabe Você não tem uma insegurança Tipo, meu Deus, a menina vai me comer daqui a pouco Não, ela tava ali E menina Era uma personagem É Linda Mas era um personagem E você também era linda Relaxa Uma coisa que me chamou muita atenção Da direção Foi a utilização dos planos Então teve um plano alto Plano médio Plano baixo O que seria isso? É quando o ator se posiciona No plano alto Então tá jogando tudo aqui Muito pra cima Muito pro alto Ou ele tá jogando pra baixo No chão Sabe Sempre usando o chão E ela conseguiu fazer isso De uma forma muito inteligente Fazendo com que realmente Cada movimento Tivesse um objetivo em cena E também Além da utilização dos planos Também teve a utilização dos timbres E dos volumes De voz Então às vezes Ela tava sussurrando E o sussurro Gente, ela sussurrou Mas ainda assim Dava pra gente ouvir perfeitamente Ou ela gritava E era um gritão Assim Tinha uma variação De frequência muito bacana E que não é tão comum A gente ver Geralmente a gente vê Um personagem que é todo certinho E essa não Tinha Além da Como a Nelly falou Da variação dos planos Tinha variação da voz Tinha variação do rosto O que é muito legal Também foi inteligente Na direção A escolha De fazer com que seja Um público restrito O espaço é amplo Mas eles escolhem Fazer no máximo 30 pessoas A gente tentou Assistir a peça Uma semana antes E a gente falou Ah, mas por favor Dá um lugarzinho pra gente Não É 30 pessoas no máximo E não passa disso Então é cadeirinhas contadas mesmo O que deixa ainda mais intimista Ali a peça E outra coisa Que foi sensacional Foi o guitarrista Existia um guitarrista lá Fazendo o som Todo da peça A sonoplastia inteira da peça Ao vivo Então o rapaz Assim que a personagem Convida a gente a entrar Ele já tá lá tocando E não tocar tipo Sei lá Heavy metal É um som Completamente particular E a gente percebe Que é completamente Feito pra aquela peça E ele combina muito Tem momentos em que A personagem fica muito nervosa Então ele aumenta a frequência E tudo Ele olhando pra ela Então você percebe Que existe uma conexão Que eles precisam estabelecer Pra que seja tão orgânico E o nome do guitarrista É Vinay Lourenço Parabéns, arrasou Tanto no texto original Quanto nessa adaptação A gente fica na dúvida O que está acontecendo Com o personagem Será que ela está em outra dimensão? Será que ela está louca? Pois é A gente descobre No fim da peça Eu não vou contar O que acontece Porque você vai ter que assistir Mas é muito interessante Você ficar observando ali Tentando achar a resposta Da personagem E ela faz isso com a gente A gente fica o tempo todo Tentando entender O que está passando No ontem No dela O hoje O depois O que acontece com a vida Desse personagem Nossa número 6 É um dos textos favoritos Que eu tenho Do Nelson Rodrigues Tanto que na primeira vez Que a gente foi Que a gente não conseguiu Eu fiquei bastante frustrada Tipo, ah não Justo no alvo número 6 Mas conseguimos E foi uma grata surpresa Foi de uma forma muito bonita Que ela foi demonstrada Então eu gostei demais Dessa montagem E eu parabenizo Todos os envolvidos Como se trata De um monólogo Já causam Uma dificuldade enorme A direção foi incrível Realmente Parabéns para a direção A interpretação ficou impecável Não tem o que dizer ali Ficou tudo muito incrível Então é isso pessoal Muito obrigada Por ter nos assistido até aqui Não se esqueça De se inscrever no nosso canal Compartilhar o nosso vídeo E curtir Para aumentar as visualizações E também tem Nossas redes sociais Facebook, Twitter Instagram Tudo ArrobaOberg72 E como a gente sempre fala por aqui Vá ao teatro Tchau